Olá! Você sabe quais os benefícios que uma árvore pode trazer para sua vida, para sua casa e para sua cidade? Nesse episódio vou falar sobre os sete benefícios. Você está no Dicas Rápidas do canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Os benefícios de uma árvore vão muito além de enfeitar e embelezar a sua casa e sua cidade e são diversos. Quer ver? Primeiro, melhoram a qualidade do ar através da fotossíntese. Sua copa possui diversas folhas que absorvem gás carbono e liberam oxigênio durante o dia. Segundo, a copa de uma árvore também absorve em grande quantidade a poluição sonora, os ruídos da rua, amenizando bastante o barulho da cidade. Terceiro, a sombra de uma árvore reduz a temperatura ambiente e aumenta a umidade do ar. É muito mais fresca do que a sombra de um toldo ou telhado. Quarto, a copa de uma árvore também filtra os poluentes e poeiras do ar, reduzindo bastante essa poluição da cidade. Quinto, a árvore serve de abrigo para os animais silvestres, como os pássaros e vários insetos. Sexto, a árvore protege o solo da erosão, tanto ameniza o impacto da chuva nesse solo, como também suas raízes penetram no solo em diversos tamanhos, se ramificam ali dentro, segurando firmemente a terra. E sétimo, a árvore proporciona um bem-estar ao homem, tanto no aspecto físico quanto psicológico. É muito bom estar com uma árvore, ver uma árvore bem plantada, estar na sombra desta árvore, desfrutar dessa árvore e, quando você está muito, muito estressado, abraçar uma árvore. Enfim, são diversos benefícios que uma árvore proporciona. Porém, é uma responsabilidade muito grande o plantio dela. Aonde plantar, como plantar, principalmente na calçada, aonde a gente tem fiação elétrica e tubulações passando. E aí, você já plantou alguma árvore? Que árvore você tem na sua casa? Deixe nos comentários! E se gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para ser notificado a cada vídeo postado. Ah, e não deixa de seguir as outras redes sociais do canal. Os endereços estão aqui. Até a próxima!